4 sinais que uma mulher é interesseira Eu sou Larissa Lenkar, especialista em relacionamentos e análise do comportamento humano E aqui eu tô decifrando pra você a atração feminina Pra você ser aquele homem confiante que tem dentro de você E pra você conquistar aquela mulher, a mulher que você deseja Vamos lá, de uma forma direta, como você descobrir que uma mulher é uma mulher interesseira Ela é uma mulher que ela tá buscando um homem pra ele ser aquela salvação na vida dela Que ela vai se grudar nele pra que ele possa fazer por ela o que ela não quer fazer por ela O que ela não quer fazer por ela mesma Quer evoluir, que tem independência financeira dela Então ela tá buscando esse homem pra ser esse balão aí que ela vai segurar pra ela conseguir voar Quais são os sinais que uma mulher dá quando ela é uma mulher assim? Sim, porque existem sinais Existem sinais que se você tiver fino, atento, você vai perceber E não são sinais tão escondidos nas profundezas ali Não, são sinais que você pode até ter um feeling aí Mas muitas vezes quando esses sinais estão aparecendo você Não quer acreditar O homem não quer acreditar Ele ignora esses sinais porque começam a ter outros sinais Então essa mulher pode ser muito carinhosa Pode ser muito doce nas palavras Pode envolver com desejo e tal, luxúria Mas quando tem esses sinais aqui São sinais que não podem ser ignorados Que essa mulher é uma mulher interesseira Que ela tá com o homem, com você Pra obter benefícios financeiros E o que existe dessa mulher é muito fingimento na relação Dentro de uma relação Então o primeiro sinal que essa mulher é uma mulher interesseira É quando essa mulher, você conversa com ela Ali, você pergunta o que ela busca fazer da vida O que ela tá buscando Quais são os planos dela pra carreira Quais são os planos dela profissionais E ela ali não tem muitos objetivos Ela fala coisas vagas Ela fala que ela não sabe direito Que ela tá meio perdida Ou ela diz que trabalha em X lugar E por enquanto tá bem Ela não tem muita perspectiva de crescimento Aquela questão de Não, eu tô buscando isso Tô buscando fazer aquilo Porque eu quero me desenvolver Ela não tem muito essa perspectiva E claro que Aqui pode ser uma mulher Que ela esteja num momento de confusão Na vida dela Na vida profissional Ela não esteja Não tenha muita clareza Pra que lugar ela vai E ela pode estar nesse momento de vida E nem só por isso Não é só isso Que significa Que ela seja uma mulher interesseira Mas isso é um sinal Se você perceber que uma mulher é assim E tem outros desses sinais Que eu vou mostrar aqui Aí sim Você tem clareza Que ela é uma mulher interesseira Se ela tiver isso E mais alguns outros sinais Que eu vou estar mostrando aqui O segundo sinal É que essa mulher Ela vai sair com você Vai ali no primeiro encontro Aí passa do primeiro Vai pro segundo No terceiro E ela não se oferece Pra pagar nada Então tem ali a conta no restaurante E ela nunca se oferece Pra pagar nada Quando vocês saem Quando vocês marcam alguma coisa Podem marcar uma viagem E ela nunca se oferece E isso pode estar ancorado Em alguma dificuldade financeira Que ela fala E que ela não ganha tão bem Que ela não pode gastar Se você perguntar Ela pode falar isso Mas ela sempre está Buscando que você pague tudo E ela nunca se oferece E nem se sente constrangida Por isso Terceiro sinal Quando essa mulher Ela é muito aficionada Por status Você vê que ela é uma mulher Que ela gosta De coisas caras De coisas exibicionistas De se exibir com marcas De se exibir com coisas Que não estão muito No padrão dela Você vê que existe até Pode até existir Um certo descontrole financeiro Nela Com o que ela ganha E você observa Que ela vai E gasta De uma forma meio que desmedida Muito por status Pra mostrar Que está usando alguma coisa Ou que vai Em alguma festa Top É camarote É não sei o que VIP Você observa Na linguagem dela Quando ela fala Coisas que Tem não sei quem Que é top Que ela conheceu Não sei quem Que vai na casa De não sei quem Que tem piscina E também Nas redes sociais Você observa Que nas redes sociais dela Ela busca exibir Muito status Porque ela é interesseira Quando a mulher é interesseira Ela não é interesseira Só pro homem Ela também é pra amigos Ela busca estar Muitas vezes com pessoas Que vão trazer Essa imagem elevada De status social dela Então observa O que ela usa Essas roupas dela Se ela fala muito De coisas tops Se ela fala muito De bebidas De restaurantes De tudo mais Que até é um padrão Acima do que ela tem É um padrão assim Não é o comum pra ela Não é o padrão Exatamente que ela tem Mas é que ela pesquisa Muito sobre isso Ela tá muito antenada Então essa é provavelmente Uma mulher interesseira Eu já vi o caso Inclusive De uma mulher Que ela era aficionada Por carros Carros de luxo E ela não tava nem perto De ter condição Pra comprar um carro daquele Mas ela já lia muito Ela entendia tudo Tudo Sobre carros de luxo E claro Não tem nenhum problema Uma pessoa gostar De uma coisa específica Mesmo não tendo condições Mas ela era quase Aficionada por aquilo Então isso Esse sinal Juntando com os outros sinais Que eu tô falando Isso se traduz Em uma mulher interesseira Não é só a mulher gostar De coisas boas Ou buscar isso Pro futuro De uma forma ambiciosa Porque ela busca Porque ela batalha Não Mas quando você percebe Que junto com esses outros sinais Que eu tô te dando E aqui o quarto sinal Que esse é um sinal matador De quando essa mulher é interesseira É quando ela te pede coisas Então essa mulher Vocês estão juntos E ela começa a falar De uma coisa Que ela tá precisando De uma Que você pague uma parcela De não sei o que pra ela Que ela tá precisando De um celular novo Que ela passa na frente De uma vitrine Que ela gostaria De tal coisa Ela fala pra você E aí ela te pede Essas coisas E você dá E pode parecer Que ela se sinta muito grata E até que pareça Que se desenvolveu Um amor maior Um amor maior Quando você faz essas coisas E aí Esse é mais um sinal Um grande sinal Dessa mulher ser Uma mulher interesseira E o que que você faz Quando você observa Aqui esses sinais Você deve encontrar Com uma mulher Você indo nessa mentalidade Você como a mão da pé aqui Você como um homem de valor Você sabendo Que você não é o tipo de homem Que você quer Esse tipo de mulher Dentro da sua vida E nem pra você se relacionar Tem um relacionamento casual Porque isso Só suga você Isso só coloca Sua autoestima Seu valor Lá pra baixo Lá no chão Porque no fundo Você sabe Você sente Que essa mulher Ela não tá com você Por quem você é Ela não tá com você Porque ela admira Em você Várias características Outras características Da sua personalidade Do homem que você é Não Ela tá com você Por esse motivo E aí isso joga Sua autoconfiança O que? Lá no lixo E eu já vi isso acontecendo Demais Então o que que você faz? Você vai pro encontro Com uma mulher Sempre No sentido de que você Vai tá avaliando ela Sim, porque você não é bobo Então você vai tá avaliando ela Ela tem algum desses sinais aqui? Ela tem? E aí quando você reconhece Um desses sinais Você finaliza O encontro com essa mulher Você não continua Uma conversa com essa mulher Porque simplesmente Isso não serve pra você Eu acredito que se você está aqui E você me acompanha Você é esse homem de valor E você sabe Que esse é o tipo de coisa Que não serve pra você Que você não quer Na sua vida Então é isso Se você gostou desse vídeo Se gerou valor pra você Já deixa seu like aqui E se inscreve no canal Clicando nesse botão Inscrever-se Também vai lá no Instagram E me segue no Instagram Arroba Decifrandoelas Muitos homens Têm criado Instagram Pra me seguir lá E Modéstia Pache Tenho certeza Que tem valido muito a pena Pelo conteúdo que eu entrego Então é isso Grande beijo E até a próxima